O governo prorrogou para até 11 de janeiro o prazo para que os 26 estados e o Distrito Federal comecem a emitir o novo RG. Até o momento, 11 estados já estão realizando a emissão. Acre, Alagoas, Amazonas, Goiás, Mato Grosso, Minas Gerais, Pernambuco, Piauí, Rio de Janeiro, Rio Grande do Sul e Santa Catarina. Tem duas formas de solicitar o novo RG. Uma é indo presencialmente em uma Secretaria de Segurança Pública do Estado. E aqui, a pessoa deve apresentar a certidão de nascimento ou de casamento em formato físico ou digital. E a segunda forma é solicitar pelo aplicativo gov.br. E um detalhe, a primeira via do RG e também as renovações em papel e em formato digital pelo aplicativo são gratuitas. Agora, se a pessoa precisar da segunda via, tem uma taxa e o valor varia de estado para estado. Essa informação deu lá no Afinadas, um programa com Lorena Fagundes e Simone Bazotti. Na 96, que é muito mais rádio.